Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para adorar, para bendizer e reconhecer o amor do Senhor por nós. Amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. No livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 ao versículo 52, a palavra do Senhor descreve assim Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, o Batimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim? Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem de misericórdia de mim? Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se. Ele está te chamando, eita glória! Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Oh, igreja, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. E hoje ele está passando, hoje ele está mandando te chamar, e você precisa deixar essa capa para trás, você precisa se pôr de pé, porque ele está perguntando, o que você quer que eu te faça? E você, meu irmão e minha irmã, talvez nesse momento você está dizendo assim, mestre, eu quero ver. Mas talvez não seja ver porque você estava cega. Talvez você quer ver a mão do Senhor, talvez você quer ver a glória dEle, talvez você quer ver que o Senhor lembra de você, talvez você queira ver a sua saúde de volta, talvez você queira ver a restauração da sua casa, talvez você queira ver a felicidade do seu filho, talvez você está pedindo a libertação da sua filha, talvez você está pedindo, oh, aleluia, uma vida financeira próspera, eu não sei o que você está pedindo, mas eu sei que o Senhor mandou te chamar, e quando o Senhor manda te chamar, você precisa deixar essa capa para trás, você precisa se pôr de pé, e você precisa dizer para o Senhor o que você quer. Oh, aleluia, Bate Mel disse que queria ver, e você, o que você quer ver, meu irmão? O que você quer ver nessa madrugada? Você precisa ver um sinal, nem que seja o tamanho da mão do homem? O que você precisa ver? Você precisa ver que seu esposo está sendo transformado? Você precisa ver que aquela amante vai ser convertida? O que você precisa ver? Então hoje, nessa madrugada, eu quero que você apresente para o Senhor, apresente para o Senhor o que você quer ver, porque nessa madrugada o Senhor está aqui, e o Senhor está ouvindo, porque o Senhor está aqui, e o Senhor está aí com você. O Senhor, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele está pronto para atender o Seu pedido. Assim como Jesus atendeu o pedido daquele homem, Jesus atendeu o pedido daquele homem, o Senhor também, oh, Jesus vai ouvir o Seu pedido. Diga para Jesus o que você quer ver. Eu quero ver, diga. Diga para o Senhor o que você quer ver. Você quer ver a cura do seu filho? Então declare, eu quero ver a cura do meu filho. É você que precisa de cura? Então declare, eu quero ver a minha cura. Você precisa que a sua filha seja curada da depressão? Então declare, eu quero ver a cura da minha filha. Você precisa de uma porta de emprego? Então declare, eu quero ver uma porta de emprego aberta para mim. Vai declarando, meu irmão. Vai declarando o que você quer ver. Porque o Senhor, neste momento, Ele está pronto para entregar em suas mãos. Assim como Jesus mandou chamar aquele cego, o Senhor Jesus também, oh, aleluia, vai mandar te chamar. Agora tem um segredo. Não pare de clamar. Não pare de clamar por Ele. Invoca o nome dEle. Chama Ele. Mesmo que uma multidão mande você parar de orar. Mesmo que Satanás se levante todas as noites, mandando você parar de orar. Mesmo que você esteja na beira da estrada pedindo esmola. Não pare de orar. Não pare de chamar por Jesus. Não pare de chamar. Porque se você não parar, Ele vai te ouvir. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Então, meu irmão e minha irmã, então se ajoelha. Se ajoelha na presença do Senhor. Porque nessa madrugada eu quero declarar que o Senhor está chamando você pelo nome. O Senhor está mandando te chamar. E o Senhor vai perguntar O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E você tem que estar pronto para deixar a capa para trás. Batimeu deixou a capa para trás. Esteja pronto para deixar a capa para trás. Esteja pronto para se colocar de pé. Porque o Senhor vai perguntar. O Senhor vai perguntar o que você quer. E Ele vai fazer. Então, saiba. Oh, aleluia. Saiba fazer o teu pedido na presença do Senhor. Amém? Então, deixa eu orar por você. Pai, poderoso de Israel. Senhor. Oh, Deus Santo. Deus querido. Tu és um mestre, Senhor. Tu és um mestre, Senhor. Oh, paizinho. É por isso que eu já começo essa oração declarando. Filho de Davi atende misericórdia de nós. Filho de Davi atende misericórdia de nós. Pai, essa é a oração da tua filhinha. Senhor, esta é a oração do teu filho, Pai. O teu filho, Senhor, está clamando, Pai. O teu filho está clamando, Senhor. O teu filho, meu Pai, está chamando quando todo mundo manda ele parar. A tua filha, Senhor, continua, Pai. Na beira da estrada, Senhor. Clamando, pedindo, Senhor. Porque ela quer ver, Pai. Ela quer ver a saúde dela de volta. Ela quer ver o filho dela bem. Ela quer ver a vida financeira mudando. Ela quer ver o marido dela sendo transformado. Ela quer ver, meu Pai, essa amante batendo retirada. Ela quer ver, meu Pai, a casa dela restaurada. Ela quer ver, meu Pai, a família restaurada, Pai. Ela quer voltar, Senhor, a te glorificar na sinagoga. Pai, a tua filha, Senhor, está clamando na tua presença. Pai, eu não sei qual é o pedido da tua filha. Pai, eu não sei o que esta mulher quer ver, Senhor. Se é a cura do filho, meu Pai, que está no homossexualismo. Se é a cura da filha, meu Pai, que está no lesbianismo. Se é a cura do filho, meu Pai, que está nas drogas. Eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai. Essa tua filha, Senhor, pede pra ver alimento na mesa, Pai. A tua filha tem passado por tantas necessidades, Pai. Ah, Senhor, cada pessoinha, Senhor, que está aqui comigo. Cada mulher, cada homem, Pai, estão passando por necessidades. Ah, Senhor, cada um, meu Pai, estão aqui sentadinho na beira da estrada, Pai. Pedindo a tua ajuda, clamando pelo Senhor. E eles dizem em uma só voz. Igreja, eu quero ouvir agora em uma só voz. Declare, igreja. Oh, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Oh, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Oh, aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Ânimo, mulher. Ânimo. Levante-se. Ele está te chamando. Oh, igreja, ânimo. Ânimo. Ele está te chamando. E Ele está perguntando pra você. O que você quer que eu te faça? Peça, filhinha. Pode pedir. Peça, homem de Deus. Pode pedir. Nesse momento, pode pedir. Peça. Peça. Peça de coração. Peça. Se quiser pedir num secreto, também pode. Pode pedir num secreto, porque o Pai, Ele sonda o seu coração e os seus pensamentos. E Ele sabe exatamente o que você quer. Então, pode pedir, porque o Pai, Ele está te ouvindo agora. Oh, aleluia, Senhor. Oh, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Oh, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Oh, filho de Davi, tem de misericórdia da Tua igreja. Oh, filho de Davi, tem de misericórdia da Tua ceva. Oh, filho de Davi, tem de misericórdia, Pai, deste homem. Tem de misericórdia, meu Pai, dessa amante. Tem de misericórdia, Senhor, dessa criança que sofre. Tem de misericórdia, Senhor, deste homem que está no adultério. Tem de misericórdia, Senhor. porque eu sei, Pazinho, eu sei que o Senhor, oh, aleluia, eu sei que o Senhor neste momento, oh, aleluia, está dizendo, a tua fé te curou, a tua fé entregou o seu milagre em suas mãos, oh, aleluia, glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai, é forte igreja, é forte igreja, aleluia, é forte igreja, se você está em concordância comigo, se você sentiu a presença do Senhor, se você toma posse dessa oração, se você entra em concordância, digita, digita nos comentários, oh, aleluia, eu quero ver, digita, eu quero ver, Senhor, eu quero ver, oh, aleluia, glórias e glórias e glórias ao nosso Pai, oh, aleluia, agora compartilha essa oração, tem alguém lá do outro lado que está querendo ver também o mover do Senhor, a mão do Senhor na vida dela, amém, oh, aleluia, glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal, acione o sininho, me procura também lá no Instagram, a promessa oficial, é bênção de Deus, por lá ou por aqui, todos os dias nós estaremos juntos na presença do Senhor, amém? Amém?